Olá galerinha, e hoje nós estamos aqui em Olímpia, só que não é no tema dos Jarejais, é aqui no Hot Bix. É sério, gente, nós estamos aqui no Hot Bix, e não é só essa parte que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar todo o parte para vocês. Vamos lá, vamos lá. A água está certinho Coragem Meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso foi virado Coragem E a água quentinha Fervendo, né? É muito quente Agora ele vai dar uma macia Vai virar, vai virar Agora vai no meio Deixa a minha fitinha aí Corra com a perna Aí é de bebê Vamos lá no outro Mostrar pra eles lá Então vai Vai Só tem ela Você tem a galera E agora nós estamos aqui Por que é que está tudo isso? E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai virar, vai virar. Olha de lá, vai virar. Olha lá, olha lá, olha lá. Virou. 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 Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vamos lá. E agora nós estamos aqui na areia. Na verdade, isso não é uma praia. Isso, é uma piscina de alta com areia. Tem areia. Olha lá. 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 Ah, isso é a vida boa Isso que é a vida boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa